Olá, paz do Senhor Jesus! Sejam bem-vindos à nossa 9ª lição da Escola Bíblica Dominical, que tem por título O que Perdoa. Vamos iniciar fazendo uma oração, agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade? Pai, mais uma vez, Senhor, que estamos reunidos para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, que venhamos viver a cada dia conforme a Tua vontade, sendo-nos grato por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Seja, Senhor, sobre cada vida, cada lar, em nome do Senhor Jesus. Amém. A nossa lição de hoje, que tem por título O que Perdoa, encontra-se no livro de 2ª Crônicas, no capítulo 33, do verso 9 ao 13 e depois no verso 16. O nosso versículo-chave, a Bíblia diz, encontra-se em 1ª João, no capítulo 1, no verso 9, que diz assim, Essa lição, que tem esse título de O que Perdoa, ele vai falar sobre o arrependimento, o pecado. E o que que acontece? O que que é pecado? O pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Então, nós somos desafiados por ele a cada dia, porque se a gente deixar o pecado, a nossa natureza humana, ela sempre está propícia ao pecado, porque isso faz parte da natureza humana, né? Só que o Senhor nos ensina, e o que ele requer de nós é que procuramos viver uma vida de santidade, de acordo com aquilo que ele tem nos ensinado. No livro de Romanos, no capítulo 7, e o verso 19, o apóstolo Paulo fala, que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque assim, é da nossa natureza de pecar. Mas, como que eu posso vencer o pecado? O pecado, ele já foi vencido por Jesus Cristo, quando ele morreu naquela cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, esse sacrifício que Jesus fez por nós, ele nos garante, ele nos garante o perdão mediante o nosso arrependimento. Só que pra isso nós temos que se arrepender e procurar viver de acordo com o que o Senhor nos ensinou. Porque se nós já estamos com Cristo, nós vivemos, nós vencemos o pecado. E quando nós chegarmos no céu, ao lado do Senhor Jesus, nós vamos estar livres desse pecado pra sempre. Então, o nosso dever hoje aqui como cristão é procurar cada dia tentar vencer, não deixar o pecado nos dominar. Mesmo sabendo que é difícil. Então, assim, hoje nessa liçãozinha de hoje, a gente vai aprender sobre Manassés, que vai relatar um pouco da história dele. Vamos lá ao nosso primeiro tópico? O nosso primeiro tópico da lição, ele conta a história de Manassés. Manassés era filho do rei Ezequias, e o rei Ezequias, ele foi uma pessoa que fez uma reforma. Ele destruiu todos os ídolos, tudo aquilo que estava a adoração dos pagãos. Ele destruiu e seguiu o exemplo do rei Davi, de fazer o lugar somente de adoração a Deus. Ele, o rei Ezequias, ele era um rei que ouvia aquilo que o profeta Isaías anunciava da parte do Senhor, seguia conforme a palavra, e tanto é que o Senhor o curou, deu livramento, o Senhor o prosperou. Porém, quando ele morreu, seu filho Manassés assumiu o seu reinado. Só que Manassés não procurou fazer nada daquilo que o pai tinha ensinado. O seu reinado foi um reinado violento, foi de forma errada, porque ele começou a adorar aquilo que aquele povo de Israel, que o Senhor havia expulsado da terra, o Senhor havia tirado, porque não se agradava da forma que eles adoravam, que eram as estrelas, faziam cultos aos outros deuses. E o rei Manassés, ele começou a reconstruir tudo aquilo que aquele povo tinha, aquela idolatria, ele começou a trazer para dentro do seu reinado. E tanto é que uma das coisas assim que ele tanto fez, que desagradou o Senhor, foi fazer o culto às estrelas, a adoração às estrelas. O lugar que o povo judeu adorava, que era um lugar sagrado ao Senhor, ele começou a fazer uma adoração ao contrário, colocando estrelas. ofereceu o próprio filho a Moloque, como sacrifício, ele consultava médios, adivinhos, fazia tudo aquilo que era contrário à palavra do Senhor. E o que acontece? Mesmo o Senhor tendo de misericórdia, o Senhor permitiu que os profetas anunciassem a palavra de arrependimento. Mas ele não deu ouvido, e juntamente com o povo, ele continuou fazendo aquilo que desagradava. Só que chegou o momento que o Senhor, o coração de Deus, se entristeceu com isso. Porque eles não queriam ter a Deus como o seu único Deus, né? Eles tinham lá aquele monte de deuses que ele adorava, e o Senhor tirou aquela proteção que o Senhor os conduzia. E sem essa proteção, o Senhor já tinha mandado os profetas anunciar que eles passaria por um processo de... Que o povo deles seria levado como cativo. E o que foi principalmente levado como cativo foi o rei. Só que o rei, como sendo líder, aquilo que ele passava para as pessoas, ele acabou contaminando o povo também. O povo ficou contaminado com o pecado. E a palavra do Senhor, tanto é que em Gálatas, capítulo 6, no verso 7, fala assim, que tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Então, o que nós vemos diante de tudo isso, é que de Deus não se zomba. Dentro da lição fala isso. Que como eles deixaram, não tiveram a Deus como o único Deus, eles passaram por esse processo e foram levados. Foram levados como prisioneiros. Vamos agora ao nosso segundo tópico? O nosso segundo tópico, ele fala sobre o arrependimento de Manassés. Manassés, ele foi preso, foi envergonhado, aconretado, ferido. E tudo isso fez com que ele tivesse uma reflexão. E gerou o arrependimento. Foi um momento para ele analisar o quanto ele precisava de Deus. E o que significa o arrependimento? O arrependimento não é eu sentir culpa, remorso por aquilo que eu fiz. O arrependimento é separar-se da contudo errada. É uma mudança de vida. Ter uma consciência daquilo que eu estou fazendo que pode mudar a minha atitude. E fazer a vontade de Deus. Ele não pode ser passageiro. Ele tem que gerar uma postura. Porque o Senhor a conhece. O Senhor sabe quando aquele arrependimento está vindo do profundo do coração. Quando a pessoa não sentir remorso, não. Mas ela se arrepender e mudar de vida. Então, o arrependimento é mudança de vida. E nós vemos também na segunda parte, dentro desse tópico, que fala sobre os arrependimentos na Bíblia. Na Bíblia cita vários exemplos de pessoas que passaram. E teve alguns também que não chegaram nessa parte. Atingiu essa parte espiritual. Dentro da lição cita exemplos como Isaú, Judas e Isaqueu. Que eles não conseguiram atingir essa parte dessa espiritualidade. E o arrependimento no Antigo Testamento. As pessoas procuravam uma forma de demonstrar o arrependimento. Era oferecendo sacrifício. Oferecendo sacrifício para pagar aquele pecado que elas tinham cometido. Um outro exemplo que cita é o de Esdras. Que ele se veste com roupas de panos de saco. E se ajoelha em forma de arrependimento. Pedindo perdão pelo povo. Também a história de Davi. Que Davi oferece o seu jejum de sacrifício a Deus. Como uma forma de arrependimento. E no Novo Testamento. A gente aprende também. Como João batizava as pessoas. Simbolizando a forma de arrependimento. Que aconteceu depois com os apóstolos. E vem hoje. Ainda como uma forma de simbolizar o arrependimento. Então. Nós sabemos que a principal forma de arrependimento. É a mudança de vida. Que não há como a gente enganar Deus. Porque ele conhece. Como eu já disse. Deus conhece o nosso coração. E ele sabe quando o arrependimento é verdadeiro. Então o Manassés. Com tudo isso que ele passou. Mesmo ele adorando outros deuses. Levantando altares. Ele apresentou um coração arrependido. Ele conseguiu chegar. Ele conseguiu ter essa noção. Do quanto ele estava desagradando ao Senhor. E como o Senhor é misericordioso. O Senhor o perdoou. Porque o Senhor perdoa. Mesmo sendo falho. Às vezes. A gente sabendo dos nossos reus. Nosso Senhor é o que perdoa. Como diz a nossa lição. Ele é o perdoador. Ele é o perdoador. E Manassés. Ele teve essa. Mesmo tendo passado por tudo isso. O Senhor teve de misericórdia da vida dele. Vamos agora ao nosso terceiro. Nosso terceiro tópico. Então nesse último. Nosso último tópico. Fala sobre o perdão de Deus. O perdão de Deus. É uma aprovação. Uma tolerância com o pecado. Ele é uma mudança de vida. A graça. Ela é derramada sobre o pecador. O injusto. O errado. Porque ela é suficiente. Para cobrir todos os erros. Então aqui nós vemos na história de Manassés. Que ele teve essa oportunidade. Ao se arrepender. Esse arrependimento sincero. O Senhor o constituiu novamente. Com que ele fosse rei. E ele soube aproveitar essa oportunidade. Porque ao chegar. Ele colocou. Construiu muros. Para proteger os moradores. Da cidade. Ele construiu uma nova. Um novo exército. E ele destruiu os altares. Que ele tinha construído. E ele fez um lugar. Renovou o lugar de adoração ao Senhor. Tudo isso como uma forma. De gratidão. De arrependimento. Então ele foi fiel ao Senhor. Ele reinou até o final da sua vida. Debaixo da graça do Senhor. E após. O seu filho reinou em seu lugar. E a história de Manassés é antiga. Mas nós sabemos que o nosso Deus é o mesmo. Da mesma forma que Deus agiu com Manassés. Ele age até hoje. Porque o Senhor é o que perdoa os pecados. Ele faz por amor e graça. O perdão de Deus. Ele está para todos aqueles. Disponível para todos aqueles que se arrependerem. Inclusive para você. Para mim. Então. Que nós venhamos a cada dia. Colocarmos as nossas vidas diante do Senhor. Quando pecarmos. Nos arrependermos. Nos humilharmos. Pedirmos perdão ao Senhor. Porque ele é fiel e justo. Para perdoar os nossos pecados. Ele é misericordioso. Então que essa lição. Venha a cada dia. Ser uma reflexão nas nossas vidas. Que tenhamos. Sempre colocar o Senhor. Acima de todas as coisas. E sermos gratos por tudo que ele tem nos feito. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade. De poder ter tido. De poder falar um pouquinho dessa lição. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima lição. Se o Senhor assim nos permitir.